De maneira violenta o tempo todo, suas lideranças, a televisão, rádio, jornais, não há um só dia, né, que não se fale no PT. Então, o Aguimarães tem suportado uma barra pesada e eu agradeço muito, queria que todos nós dessemos uma salva de palmas para o nosso companheiro Aguimarães. Como a votação é até as 5 da tarde, na verdade nós só vamos conhecer o novo presidente do PT, de Osasco, lá por umas 7 horas por aí. Mas eu acho que o Aloysio tem grande chance de ganhar. Como ele é candidato único, né, ele vai, só o adversário dele vai ser o branco e o nulo. Então, eu acho que ele pode ganhar e eu então já me dou o direito de cumprimentar o nosso novo presidente do PT antecipadamente. Viva Aloysio! E eu queria, pessoal, dar uma rápida palavra com vocês para dizer o seguinte. Muitos petistas hoje, Misa, às vezes não sabem direito o que fazer. É tanta abordoada de todo lado, que as pessoas às vezes ficam pensando assim, eu vou lutar pelo Lula livre? Ou será que a minha tarefa é lutar contra o desmonte da Previdência Social, o desmonte dos direitos? Ou será que a minha tarefa é preparar as eleições do ano que vem? Será que a minha tarefa... Vem cá, Gabi. Para quem não conhece, a Gabi é minha esposa. Ela tem vergonha, ela vai lá para o fundo que ela não é do ramo ainda. Tem gente que não sabe se o mais importante é reconstruir o PT, é preparar a campanha de prefeito, de vereador. Se é, sabe, preparar uma chapa de vereadores e vereadoras, as pessoas ficam na dúvida. O conselho que eu dou para todos vocês é o seguinte. Nós temos que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Nós não podemos deixar a prisão do Lula se tornar uma coisa natural, porque ela não é natural. O Lula foi condenado num processo sem provas e está pagando um preço alto, não pelo que ele fez, mas pelo que ele representa na história do Brasil. E o Lula tem que saber que cada militante que aqui vem, que hoje está em todas as cidades brasileiras, tem um grau de solidariedade com ele que não vai deixar ele ficar naquela prisão onde ele está injustamente condenado por um juiz que depois virou ministro do Bolsonaro. Estava claro o que ele queria fazer. Ele queria se aproveitar do cargo para perseguir os adversários políticos e o prêmio dele foi ganhar o Ministério da Justiça. A outra coisa, pessoal, é o seguinte. Nós não temos como deixar de lutar em defesa dos direitos da classe trabalhadora, porque essa é a alma do PT. É assim que o PT nasceu, é assim que o PT tem que ser. Nós temos que fazer todo dia. Não podemos aceitar que a CLT seja desmontada, não podemos aceitar o fim da Previdência Social, como ele causou. Nós não podemos aceitar o ataque a tudo de importante que foi criado nos últimos anos, o desrespeito com as mulheres, a perseguição aos adversários políticos, a destruição da Amazônia. Nada disso no militante do PT pode ter como natural. Então nós temos que lutar por isso também. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos preparar para as eleições do ano que vem. Nós temos que nos preparar para eleger vereadores em todo o país, e aqui em Osasco também. Osasco é uma cidade onde o PT, se tem um lugar onde nós temos um legado, é esse lugar. Não tem quarteirão nessa cidade que você não passa, que não tem uma marca no nosso partido. Ou numa escola, ou numa creche, ou num parque, ou num programa social, ou em qualquer coisa que foi feita aqui. Não há um funcionário público de Osasco que não reconheça o respeito que nós tivemos com a categoria. Então, a nossa turma pode ir para a rua de cabeça e vida, porque tem o que defender, tem o que falar. E eu acho que aqui em Osasco está na hora de estabelecer comparação. Porque o prefeito que está aí, ele foi eleito com uma única bandeira, renovar Osasco. É uma bandeira genérica, que não diz nada. E como diz nada, ele não fez nada mesmo. Porque, para mim, renovar uma cidade é você dar uma nova vida para a educação, criar uma saúde de qualidade, criar democracia com orçamento participativo, criar conselhos que funcionam como tinha na gestão da Mazé, do Marco Aurélio, do PT, das cidades, das escolas. Respeitar a organização popular, urbanizar as favelas da cidade. Isso é o que nós fizemos no governo. Não ficar apenas pintando guia e poste e fazendo selfie, achando que isso resolve o problema. Eu não vou fazer a campanha agressiva a ninguém. Mesmo porque eu acho que nós não precisamos agredir ninguém e nem inventar nada. O PT só precisa de uma coisa. Nós precisamos dizer a verdade para essa cidade. E a verdade é que ela vem parada há muito tempo. É uma cidade que não tem uma coisa em andamento. Para qualquer um que você perguntar na rua hoje, seja simpatizante do PT ou não, perguntar assim, qual é a obra que o prefeito está tocando nesse momento? A pessoa vai ter a maior dificuldade de lembrar, talvez ela vai lembrar, sabe, de um pequeno... E o que ele lembrar foi começado pelos governos do PT. É isso que deve nos mover. É saber anunciar uma nova época para a cidade novamente. Eu acho que isso tem que ser feito e eu estou muito disposto a colaborar, ajudar, porque eu acho que nós não temos hora, nós não temos escolha que não seja lutar o tempo todo. E para isso que eu quero convidar as pessoas, a gente engrossar essa caminhada. Eu já comecei a andar vários bairros, fazer várias uniões. Ontem tive no 7 de setembro. Olha, foi impressionante quem estava comigo, percebeu. Foi uma coisa muito legal, as pessoas trabalhando, as pessoas vindo, as pessoas conversando, querendo tirar foto, querendo alegrar, falar, o PT precisa voltar, o PT precisa estar de volta. Essa é a coisa que eu mais ouço na cidade hoje, que nós precisamos voltar. Porque ele não conseguiu criar nada do que ele prometeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.